ISAPA, fornecedor oficial amortecedor ISALEN. Os amortecedores ISALEN têm dois anos de garantia e são homologados pelo Inmetro. Têm todos os certificados internacionais de qualidade ISO e TUV. A segurança e eficiência de seus componentes garantem qualidade e garantia, atendendo assim as exigências do mercado brasileiro e internacional. Procedimentos básicos que o aplicador deve verificar ao substituir o amortecedor. O aplicador deve conferir se o amortecedor a ser instalado é semelhante ao substituído, como por exemplo, o comprimento da haste, análise dos detalhes de fixação do veículo, assim não serão alteradas as características originais da suspensão. Outro procedimento importante é a sangria ou escorvamento. Esse processo é necessário para que haja um controle do fluxo hidráulico interno do amortecedor. O escorvamento é feito com o amortecedor na posição vertical. Articula-se a haste para cima e para baixo. Desta forma, o amortecedor atinge o seu movimento mais expansivo e mais comprimido possível. É necessário repetir esse movimento completo por seis a sete vezes seguidas. É um processo importantíssimo que elimina o ar ou o gás previamente existente dentro do tubo interno e garante o preenchimento interno do fluido hidráulico. Terminado esse procedimento, o amortecedor não deve mais ficar na posição horizontal ou deitada. Caso isso aconteça, é necessário repetir o escorvamento. Recomendamos que o processo de escorvamento seja efetuado no momento do serviço da instalação de seu amortecedor Allen. É muito importante a revisão de toda a suspensão do veículo. Componentes gastos, como buchas, pivôs, coxins, bandejas e outros componentes agregados podem causar danos nos retentores internos dos amortecedores devido a esforços laterais. Tais danos podem causar vazamentos ou diminuição da vida útil do amortecedor. É também obrigatória a substituição do kit dos amortecedores Allen. Matente, coifa e coxim são elementos importantíssimos na vida útil dos amortecedores. Sua substituição garantirá longa vida à peça recém-instalada. É indispensável o uso de ferramentas adequadas para a troca dos amortecedores. Tal procedimento evita danos precoces à peça, principalmente na haste do amortecedor. Na montagem, também o reparador deve obedecer a sequência exata e posicionamento de todas as peças. Os amortecedores não devem receber o aperto final com o veículo suspenso ou no elevador. Os apertos finais devem ser realizados com o veículo no solo, com ferramentas manuais. Não é recomendável o uso de ferramentas pneumáticas, pois as mesmas podem danificar os amortecedores, devido ao excesso de torque no aperto. Essa breve explanação consolida a boa aplicação da marca Allen no seu dia a dia de trabalho. São mais de 300 modelos a gás e a óleo, aplicados em veículos leves e pesados, distribuídos de forma exclusiva pela ISAPA em todo o Brasil. Qualidade homologada pelo Inmetro. Isotuve Qualidade Internacional. Linha Completa. Distribuição Exclusiva ISAPA. Dois anos de garantia. Com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre atenta aos lançamentos e às necessidades do mercado, com ampla variedade de produtos desenvolvidos, a ISAPA se orgulha de sempre ser lembrada e premiada como a maior e melhor distribuidora de autopeças importadas do Brasil. ISAPA, Allen e você, uma sólida parceria. Você pode nos procurar pelo site www.isapa.com.br, Pelo Televendas 0800 702 2575 ou procure o representante da sua região. O. Gerどうas ser o 772 2575 ou conforme a maior distribuidora de autopepiece. O. E aí Legenda Adriana Zanotto